O que é o ciclo? Com o ciclo 1 e o ciclo 2 O ciclo ginasial e o ciclo colegial O ciclo, então, é sinônimo de nível Umas tantas séries que são agrupadas em um determinado nível Que se chama de ciclo Veja, esse tipo de ciclo, é importante observar Ele é compatível com a reprovação e com a seriação Nesse tipo de ciclo você pode ter reprovação de série para série E você pode ter séries Não há nada contra Não existe nada Ele não precisa necessariamente estar articulado em uma nova concepção de educação Não precisa você estar preocupado com uma educação avançada para usar esse tipo de ciclo Não é por acaso que aqui no estado de São Paulo Foi praticamente, com alguns adereços aí, esse tipo de ciclo que acabou funcionando Quando se fala que o estado de São Paulo tem ciclos E quer pensar ciclos da mesma forma em que ele foi desenvolvido com a progressão continuada Com o ciclo, procurando um avanço Como houve em algumas cidades do Brasil Está se dizendo uma tremenda de uma inverdade Aqui em São Paulo não existe ciclos baseados em ciclos de aprendizagem Aqui é ciclo, em último caso, como divisão de níveis Quando o Mário Covas e o secretário, a sua secretária de educação Implantou o ciclo aqui no estado de São Paulo Não havia nenhuma preocupação com a melhoria da qualidade do ensino Havia uma preocupação com a economia de recursos O Mário Covas e os governantes de lá para cá Se orgulham de economizar De gastar menos Se orgulharam, inclusive, de fechar escolas E a pretensão que era Era simplesmente passar para o município Que tinha um número enorme de escolas de ensino fundamental Que eram do estado Passar para os municípios Quer dizer, economia para o estado Passar para o município A primeira parte do ensino fundamental Ensino fundamental de oito anos Se fez a toque de caixa Se fizeram todas as medidas Para que esse ensino de primeira quarta fosse para os municípios Desonerasse o estado Para fazer isso Fizeram aquilo que eu chamo de reforma Jack o Estripador Cortou no meio O ensino fundamental A primeira parte passou a chamar-se o primeiro ciclo E a segunda parte o segundo ciclo Ou então funde um, funde dois Isso não tem nada a ver com o progresso em ensino Em metodologia, em avanço da ciência e da educação Isso não tem nada a ver Isso foi uma medida esperta Os próprios idealizadores disso Não eram favoráveis à eliminação de reprovação coisa nenhuma Tanto que continuou havendo séries O que é absurdo em termos de ciclos de aprendizagem E continuou havendo reprovação Do primeiro para o segundo ciclo Então ficamos entendidos O que tem no estado de São Paulo Não é ciclo no sentido avançado Que houve, por exemplo, em Porto Alegre Durante três ou quatro mandatos do PT Desde a década de... começo da década de 90 Que houve em Blumenau Que houve em Belém Que houve em outras cidades por aí E principalmente em Belo Horizonte Que só conseguiram estragar agora Na última gestão do... Foi tão bem feito ali o ciclo Foi tão avançado Que precisou de dois ou três mandatos Agora esse último está conseguindo destruir realmente Aquilo que existia de bom em Belo Horizonte Mas de bom por quê? Porque se pensa nos ciclos Como ciclos de aprendizagem Então aí já é outro conceito Vemos que o conceito que nós vemos aqui É um ciclo como um nível de ensino, simplesmente Que foi uma desculpa para se cortar no meio Quer dizer, nós regredimos Os militares teram progresso Em 71 Com toda a desgraça que a ditadura fez Mas a própria história fez com o quê? Com tanta luta, o século XX inteirinho Para acabar com essa divisão Em 1971 acabou Não existe mais ensino primário e ginasial É um só É um ensino de primeiro grau Depois a constituição reforça isso A constituição de 88 Ensino fundamental de oito anos Aí vem essa reforma A pretexto de fazer alguma coisa na frente Mas simplesmente para economizar E para maquiar estatísticas Para passar e não ter que dar ensino de novo para eles Simplesmente cortou no meio Regrediu Voltamos a primário e ginásio Na verdade E continuamos assim Não sei até quando Bom Qual o outro conceito de ciclos importante? É o ciclos como ciclos de aprendizagem E isso é novidade para a população Porque a população de um modo geral E a imprensa também Que é muito mal informada a respeito disso E às vezes mal intencionada também Ela não tem conhecimento disso Ciclos de aprendizagem significa o seguinte O ser humano Ele desde o momento que nasce Ele passa por determinados ciclos de desenvolvimento biopsíquico e social Significa o que? O próprio A própria natureza humana Se desenvolve Na sua inteligência No modo de De crescer e desenvolver-se Que começa No momento que você nasce E esse desenvolvimento biopsíquico Principalmente o psíquico Se desenvolve até por volta de 12, 13, 14 anos Existem determinados ciclos Que podem ser levados em conta Como grandes blocos Porque a natureza não está ali Preocupada com um ano, dois anos Passagem de ano, etc, etc E também O desenvolvimento social histórico de cada criança Cada biografia é uma nova biografia Cada criança tem toda uma história Completamente diferente No seu desenvolvimento Nós vamos ver, por exemplo Que uma criança com pouco menos de um ano Se a bola vai debaixo do sofá Não existe mais bola Adianta você explicar para ela Como você explica para o adulto Quer dizer Uma criança de menos de um ano Pensa Diferente de uma criança de quatro anos Uma criança de sete Diferente de uma criança de onze Por exemplo Você não pode ensinar A álgebra Para uma criança de sete anos Porque ela ainda não realiza Operações abstratas Esse desenvolvimento todo Tem que ser levado em conta Na educação Isto é uma conquista Da ciência Especialmente Do século XX Inteirinho Até hoje Piaget Vigócio Valon Núria Leontiev Os grandes educadores Paulo Freire Anísio Teixeira Todos os grandes educadores Os grandes pedagogos E mais recentemente A própria neurociência Cada vez mais aperfeiçoa E dá subsídios Instrumentos Para você levar em conta Esse desenvolvimento E fazer a educação De acordo com esse desenvolvimento Então se antigamente Você não conhecia nada Sobre educação E você fragmentava Um ano Outro ano Isso no século XV XVI XVII XVII XVIII XVIII XIX Você não podia ser culpado Por isso Porque você não tinha O desenvolvimento da ciência A respeito disso Assim como você dava Chá de losna Para curar úlcera no estômago Você não tinha O desenvolvimento Da medicina Tem hoje Só que hoje A medicina não dá Chá de losna Para curar úlcera no estômago Ela utiliza os mecanismos Os instrumentos E a ciência moderna Porque ela quer curar Acontece que na nossa educação Porque não se quer ensinar Não se tem a vontade de ensinar Ninguém se preocupa Em buscar esse desenvolvimento Da ciência E continua fazendo a coisa Fragmentada Estagnada Como fazia sempre Uma educação de verdade Portanto Precisa levar em conta O desenvolvimento Biológico Psíquico E social Da criança E ser de acordo Com esse desenvolvimento Para que isso aconteça Se você leva em consideração Esse desenvolvimento Para organizar o ensino Para organizar o ensino Que seja em níveis Ou em ciclos No sentido anterior Etc Você tem que Primeira coisa Eliminar A seriação Porque a seriação É contra os ciclos A seriação Do modo que ela está aí Ela é burra Não sou eu Que estou falando isso A estupidez Da seriação É uma expressão Do Anísio Teixeira Dos nossos maiores educadores Então Os ciclos Quando ele informa A reforma Os ciclos Não podem ser colocados Como alguma coisa Que eu quero fazer Os ciclos A organização Em ciclos De aprendizagem Já não são mais níveis Os níveis Continuem existindo Você tem O nível fundamental O nível O nível médio O nível superior A educação infantil Você separa a educação básica Do nível superior Porque é completamente diferente E tudo bem Mas dentro do ensino fundamental Principalmente Principalmente O ensino fundamental Que é onde se dá De fato Esse maior desenvolvimento Onde as pessoas Se tornam Um seres humano histórico De verdade Com todos Os instrumentos necessários Para ser um cidadão Para ser uma pessoa Que sintetiza O desenvolvimento Da humanidade Aí Para você organizar Em ciclos Você tem que abrir mão Por exemplo De certas ferramentas Completamente antigas E inúteis Depois eu vou falar Sobre isso Por que a reprovação É estúpida Meu livro Explica isso Com bastante nitidez Mas na sequência Da discussão Nós vamos falar Alguma coisa Sobre isso também Então veja Você precisa eliminar A reprovação E a asseriação E organizar Não em anos Tá Não em séries Você organiza De forma mais adequada A esses ciclos Então Em Porto Alegre Em Blumenau Em Belém Em Belo Horizonte Em Itabuna Na Bahia Na Bahia O que se fizeram Pegaram E organizaram Geralmente Ah Me esqueci do mais importante Falando em lugares Onde houve ciclos Em São Paulo Em São Paulo Na gestão De Luiz Erundina Quando Maior Dos nossos Educadores Paulo Freire Era secretário De educação Aqui não era esse negócio De primeira Quarta De quinta Oitava Eram três ciclos Dois ciclos De três Um ciclo De dois anos Para organizar O aprendizado Percebe? Então são ciclos Que Nesse período Você desenvolve O trabalho Você organiza As práticas E você organiza O currículo Dentro desses ciclos Aí não tem A preocupação Com reprovação Ou não reprovação Nós vamos ver depois Que mesmo Ao fazer isso Os Inovadores Eram sempre Educadores Que estavam Na secretaria De educação Aqui nós tínhamos Por exemplo O Paulo Freire Na secretaria De educação Mas nós tínhamos Junto Ajudando o Paulo Freire Era Ana Maria Saúl Nós tínhamos A Lizete Arelar Nossa querida Diretora Que entende De educação Que Trabalha Hoje nós temos Engenheiros Arquitetos Empresários Engenheiro Mecânico Estatísticos Matemáticos Sociólogos E professores universitários Que não entendem Absolutamente De educação E nem se cerca De pessoas Que entendam De educação Mesmo educadores Porque tem muito educador Que fala sobre educação Mas continua Nessa concepção Antiga Vencida De educação Então Nem sabe O que são Esses ciclos De aprendizagem Porque não estudaram Vigócio Não estudaram Viaje Não estudaram A neurociência Não estudaram As ciências da educação Que Que dão subsídio Para fazer uma educação De verdade Pois bem Mesmo em alguns lugares Ainda Permaneceu Ou permaneceram Algumas reprovações Por exemplo De um ciclo Para outro Já já Nós vamos ver Por que foi Que aconteceu isso Quando a gente Falar em progressão Continuada E promoção Automática Mas aí É que nós Que nós percebemos Para Ter uma concepção De educação Escolar Nós precisamos Uma concepção avançada Nós precisamos Dos ciclos Mas não é Porque De repente Eu quero implantar ciclo Porque é uma novidade Que tem em todo lugar Ou eu quero implantar ciclo Com uma esperteza Para Cortar ao meio Ao ensino fundamental Os ciclos Aparecem De uma forma Ou de outra Às vezes São ensaios No mundo inteiro Se faz isso Às vezes Você pega dois anos Às vezes Você pega três Mas sempre O espírito Que tem que formar o ciclo É a ciência Que está por trás De como A criança pensa De como Se desenvolve a inteligência E como Se desenvolve O próprio ser humano Na maneira De aprender Uma coisa Um equívoco Então Tendo presente Esses dois conceitos De ciclo É interessante Falar sobre um equívoco Muito comum Que existe Quando se fala em ciclos Primeiro É que ciclo É uma solução Para pobre Tá Porque rico Na educação Tradicional Se alfabetizava Na primeira série Pobre Precisa um pouco mais Então Vamos aumentar Por exemplo Fazer um ciclo básico De dois anos Porque os pobres Porque os pobres Precisam mais tempo Não é nada disso Isso é um grande equívoco Pobre Rico Todos nós Nascemos Idênticos Completamente Analfabetos Completamente Ignorantes Sem Sem um átomo De cultura Mas com potencialidades Infinitas De aprender Só que Para que alguém Aprenda Tem que alguém Que ensine O papel da escola É ensinar Se a criança Não aprendeu Só tem um motivo É porque a escola Não ensinou Então Não se trata Simplesmente De aumentar Por causa Então vamos Alfabetizar Nos três primeiros anos Em vez de alfabetizar No primeiro ano Isso não é compatível Com ciclos de aprendizagem Não Os ciclos de aprendizagem É um aprofundamento Do conhecimento da criança E dá para alfabetizar Na metade do primeiro ano Se quiser Os ciclos de aprendizagem É uma concepção maior De educação Que é simplesmente Vamos ver logo em seguida Você não pegar apenas Aquelas coisinhas Básicas E crescer mais Não aprender apenas A somar A somar A multiplicar Ler e escrever Não É principalmente Gostar de ler Gostar de aprender Utilizar o saber Utilizar o conhecimento E conhecer muito mais Do que isso Conhecer a cultura inteira Os valores A ciência A tecnologia A arte Etc Etc Então Esse equívoco Deve ser Superado Bom Se está presente Claro Os dois Os dois conceitos De ciclo E agora nós vamos Nos ater ao ciclo O ciclo de aprendizagem Que medida Esse ciclo de aprendizagem Eles devem estar Presentes Numa escola De verdade Aí nós vamos Então conversar Sobre Progressão continuada E promoção automática E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL